Olá, eu sou Tainá Aguinelli e começa agora mais uma edição do Diário de Produção. Hoje recebemos Jefferson Brandão, aluno egressa da Fapcom, que se formou no curso de audiovisual no segundo semestre de 2018. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, Tainá? Muito obrigada por ter aceito o convite. O que é isso? E para começar, como que foi a escolha do tema? Então, a gente já tinha feito um trabalho antes com um tipo de engajamento social, falava sobre mãe solo, daí a gente também teve que ler o livro do Sakamoto, entrou para a gente ler como livro obrigatório, a gente leu e a gente pegou essa coisa da internet. ter muita polarização, sabe? E ter um posicionamento negativo com o internauta, porque tinha muito ódio, né? Daí a gente falou, ah, se a gente fizesse um trabalho para meio que ir em contrapartida a isso, a esse ódio, a essa intolerância e tudo mais. Daí a gente começou a desenvolver os temas, que é racismo, LGBTfobia, assédio, a gente falou sobre o câncer também, são temas que já tem visibilidade na mídia, né? Só que a gente percebeu assim, que as pessoas não ligam porque elas estão cristalizadas, são problemas que viram parte do cotidiano, entendeu? Ninguém está aí interessado de verdade ou se importa de verdade. Daí a gente queria mostrar o que aquelas pessoas passam de verdade, tipo, outras pessoas, como se o espectador, ele tivesse uma conexão com o entrevistado, que a gente pudesse, então, fazer com que ele se importasse de verdade, ele enxergasse o problema de verdade, o problema com outro ser humano. E como que foi a produção desses documentários? Então, eu que fiz a produção, daí eu fui muito atrás de bastante gente, é bem difícil porque não é todo mundo que quer contar, porque são relatos, então, não é todo mundo que quer compartilhar e tem, alguns tiveram os relatos bem assim, e na maioria das vezes as pessoas falavam assim, ai, mas daí vai ficar meio que, tipo, não é, principalmente tinha assédio. Eu fui atrás de dois meninos que eu sabia que tinham sofrido um caso assim bem, e eles não quiseram contar, porque eles acharam que ia virar piada, tipo, entendeu? E eu, mesmo assim, eu consegui um menino e as outras meninas. Tinha uma menina, inclusive, que na hora, ela meio que, na hora da gravação, ela não contou o que era pra ser contado, mas eu entendi, ok. Tirando isso, foi bem fácil, assim, na hora de fazer, a gente montou o set, não tinha nenhum artifício de figurino ou cenário ou maquiagem, assim, era mais só pra tirar a luminosidade, os entrevistados eram da forma que eles vinham pra gente, entendeu? E o que eu mais senti, assim, dificuldade em produzir mesmo foi em encontrar pessoas pra fazer a entrevista. No LGBTfobia, eu fui conversar com as trans ali daquela rua da Rego Freitas, ali na República, eu fui na rua, conversei com elas de noite e tal, e daí uma que nem, no caso, não trabalhava lá, mas ela estava lá no meio e resolveu dar a entrevista, ela veio, que foi a Sabrina. E, além disso, dessa produção, como que foi mexer nesse tema? Você falou que já tem uma visibilidade, mas como foi dar uma cara, vamos dizer, uma cara nova pra esse tema? Então, na verdade, a gente já tinha uma referência, uma referência, que era o Human, não sei, é um documentário francês, não sei se você já assistiu. Eles viajaram o mundo inteiro e foram fazendo entrevistas da mesma forma que a gente fez com várias pessoas do mundo inteiro, entendeu? Um vídeo bem famoso no Brasil, de uma senhorinha, ela tá falando, tipo, essa é a minha pobreza, daí ela fala do prego no chinelo, é bem legal. Daí, a gente pegou, a gente queria dar essa cara pra esses temas, no caso, mostrar pro espectador a realidade do outro, do entrevistado. Tanto que a nossa intenção com esse projeto era disseminar a empatia, entendeu? A gente se embasou muito nisso, a gente buscou muito conhecimento sobre empatia, inclusive aqui a psicóloga, a Cleusa, ela foi a nossa, uma das professoras na banca, na pré-banca, pra, tipo, orientar a gente também, a gente orientou bastante a gente, óbvio, a gente não é um curso de psicologia, então, teve falhas ali que a Cleusa apontou, mas não cabia a gente como produtor, a gente só precisava entender como chegar naquilo, entendeu? E a gente leu muito, eu principalmente, eu li muito, muito, muito sobre empatia, sobre origem dela, sobre a função dela, tipo, como na nossa psique, entendeu? E na nossa comunidade, tudo, e é muito importante. E daí, na hora da gravação e na formação das conversas, eu buscava muito, porque eu que fiz a pauta também, eu buscava muito que a pessoa contasse coisas em comum com o espectador, por exemplo, trabalho, escola, família e tudo mais, pra criar conexão, entendeu? E depois ela contasse como aquele problema, aquela situação, influenciava no dia a dia dela, pra pessoa entender, quem tá assistindo, como é ruim, por exemplo, você tá no seu trabalho e alguém te, menos supesar, ia te atacar por causa da cor da sua pele, entendeu? E como foi trabalhar em grupo? O seu grupo, tinham vários integrantes, como que foi fazer esses minis documentários em grupo? Olha, a TCC é muito difícil, geralmente as pessoas querem se matar, no final tá todo mundo se amando, mas durante, todo mundo, depois que a gente tirou, a gente fez a apresentação da banca, tirou a nota, tal, passou, todo mundo sempre ficou aliviado. Mas durante a produção, a gente tinha mesmo, assim, umas coisas de desentendimento, assim, era por causa de ser aqui, a faculdade, mas todo mundo trabalhou muito bem, todo mundo queria que o projeto desse certo, então, fluiu legal, entendeu? A gente tinha o mesmo interesse, então, todo mundo focou naquilo, vamos ver, a gente quer isso, vamos. A gente pesquisou bastante, a gente teve bastante ajuda até de outras pessoas, por exemplo, teve um menino, o Marcos, de fotografia, que ele veio ajudar a gente com a montagem da luz e tudo. A nossa luz ficou bem legal, inclusive, ele foi, a gente passou, tipo, uns dois dias só pra montar a luz. Porque, tá, a gente não tem figurinha nem nada, mas a gente queria um negócio com uma imagem legal, e a gente ia filmar com essa caminhão, a gente filmou em 4K, né? Então, a gente tinha que apresentar ali um negócio legal, e foi. Com o grupo não tive nenhum problema mesmo, assim, eu em particular, eu da minha função e tudo mais. Provavelmente, quem teve mais, assim, de passar sufoco foi a Gabriela, que fez a direção, entendeu? Que daí é uma coisa mais... Mas eu, como produção, eu gostei muito da equipe. E como foi a divisão de tarefas, de funções do grupo? Então, quem... O grupo, ele inicialmente, ele tinha 4 pessoas. Daí, depois, por mudança de horário de alguns alunos e tudo mais, entrou mais duas pessoas, e porque desfez um grupo e outras pessoas tiveram que entrar no nosso. Mas, inicialmente, era assim. Basicamente, eu ia ficar com a produção mesmo, ia fazer tudo. A Gabriela ia ficar com direção, o Birajara ia ficar com pós, que eram campos em que a gente se sentia confortável, entendeu? Então, como era um trabalho final, a gente não ia dar uma coisa que, tipo, o outro não tá habituado pra fazer e fazer o negócio errado. Então, foi assim. E depois, quando foi entrando, a gente só foi encaixando em umas coisas que estavam sobrecarregando o outro, entendeu? Mas, todo mundo gostava do que fazia e tudo mais. Na hora de escolher direção de arte e tudo mais, geralmente, todo mundo já tinha já uma referência, né? Que era dos documentários que eu te falei. Mas, a menina que fez, por exemplo, a Camila, ela adorou fazer. Ela gostou da coisa, tipo, da simplicidade. Mas, não é tão simples assim fazer, porque, como eu te disse, em alta resolução, você tem que trabalhar mais o enquadramento, a iluminação e tudo mais. Então, agora, nós vamos assistir a série de mini documentários do Grupo do Jefferson. E aí, quando foi um dia, eu acordei na parte da manhã, fui me vestir, aí eu observei que o meu seio tava com o bico pra dentro. Estava entrando bem pra dentro. Aí, eu imediatamente procurei um hospital, né? Pra saber o que era aquilo, né? Porque eu achei um pouco estranho. Eu tenho um olho de peixe no pé. E eu achava que eu tinha uma íngua na virilha, na mesma perna, do lado direito. E aquela íngua, aquela íngua, e crescendo, e crescendo, e foram três ínguas. Conhecemos José numa célula. E, de momento, a minha irmã não gostou muito dele, né? Não gostou dele. E ele, segundo ele, falou que a primeira vez que ele viu minha irmã, ele se apaixonou. Sou formada em educação física. Trabalho em duas escolas, dou aula pra crianças e adolescentes. Esse ritmo de trabalho tava me deixando muito estressada. Na verdade, eu tava cuidando de muitas coisas, esquecendo de cuidar da coisa principal, que era eu. Então, se passou, ela começou a namorar uma outra pessoa da igreja. E, nisso, José falou que ia esperar ela, né? Então, se passou, acho que um ano, a minha irmã terminou o relacionamento dela com essa outra pessoa da igreja. Então, pra minha família, foi um choque. E foi um choque mais ainda, porque eu fui em março e a minha irmã foi em agosto. Mas é aquela coisa, professora de educação física, eu estava dando aula de voleibol. Dez, doze aulas por dia da mesma atividade, se repete muito o mesmo movimento. Então, no primeiro momento, eu achei que eu poderia ter feito algum tipo de movimento errado, eu tava com uma sobrecarga, então tava dolorido. E os dois se conheceram melhor até ele chegar e pedir ela em namoro. Eles ficaram um ano namorando e se casaram. Aí, eu fui pegar o resultado, minha irmã foi comigo, ela fazia assim, corre, corre, não deixa. Acho que diferente de outras pessoas, pra mim, foi uma notícia assim, para, agora você precisa cuidar de você, né? E foi o que eu tenho feito desde então. É um choque pra você, principalmente de você perder um membro, né? Que pra mulher é um pouco mais difícil. Como eu não tenho nada e nem coloquei nada, não tenho nada mesmo. Eu tenho só o seio esquerdo mesmo, direito, não tenho nada. A gente também teve uma infelicidade, que ele descobriu o câncer, né? Ele sentou, ele reuniu a família, né? E, pra contar sobre o câncer, e pra gente, ele explicou que era um câncer benigno, que não era um câncer perigoso. Só que ele já sabia que o câncer dele era terminal. Quando você recebe a notícia, é um momento muito solitário, muito mesmo. E, primeiro, o câncer ainda é uma doença que traz muito medo. Eu tive câncer de mama. Eu tive a sorte de pegar muito cedo, muito cedo mesmo. Porque eu tinha feito exames em abril e não tinha dado nada. E quatro meses depois, eu comecei a sentir uma modificação e fui atrás. Mas foi uma pequena passagem de eu me cair, mas logo eu me levantei. Por quê? Eu me descobri várias coisas, sabe? Eu comecei a viajar, eu comecei a sair bastante. Eu tenho um filho de 25 anos que ele curte muito, sabe? Balada, essas coisas. E eu comecei a participar com ele. Ele começou a me levar, entendeu? Pra mim, não ficar muito em casa, pra ficar depressiva. Ele chegou pra mim e falou que eu precisava ajudar minha irmã. Que ele não ia contar pra minha irmã que ele tava indo embora, que ele tava partindo. Então, como eu estava mais próximo dele, ele chegou pra mim. Nesse dia, eu tinha acabado de voltar do meu trabalho. Ele me chamou e tivemos uma conversa, né? Ele falou que pediu pra me criar, minha sobrinha, ajudar muito a minha irmã, se mudar pra casa da minha irmã. Porque talvez esse ano ainda ele não estaria mais lá. Mas eu não passava pra ninguém. Eu achava pra mim. Quando eu tava sozinha, assim, às vezes eu colocava uma música e eu começava a chorar. Então, eu chorava, mas aí eu não deixava ninguém perceber. De repente, se chegasse alguém, falava, você tava chorando? Não. Eu não, eu não tava chorando, mas eu tava chorando. Porque tem hora que você, quando você pensa naquilo, você fala, Puxa, é tão grave, eu tô tão debilitada, eu tô tão ruim. Você pensava que você não ia conseguir. Mas, de repente, você via todo mundo ali perto de você, aquelas pessoas. Então, você falava, não, eu vou conseguir. Quando eu tava na UTI, foi muito difícil, foi muito, muito ruim. Ele passou muito mal antes de morrer. No dia que ele morreu, na verdade, né? Ele passou muito mal mesmo. Eu me lembro que ele tava no... Ele estava na cama. E ele pegou, olhou pra mim e falou assim, Cunhado, lembra do que eu falei pra você? Talvez isso esteja muito perto. Ele falou pra mim. E eu me lembro que... Eu falei assim, não, José. Não pensa assim, não. Você tá aqui, você vai cuidar da sua filha. Você vai ver ela crescer. E eu dei um beijo na careca dele. Ele já tava carequinha, né? Então, ainda brinquei com ele. Ele falou, ô, seu careca, você vai voltar. Eu me lembro quando o telefone tocou. Era mais ou menos umas duas horas da manhã. E... Eu vi um desespero na sala. Aí minha mãe falou que o José já tinha ido embora. Aí eu pensei assim, só que ele foi embora pra casa. Mas não. Aí eu olhei minha mãe chorando, meu pai chorando. Então... Aí eu caí ao fiche que o José já tinha ido embora. Tinha partido. A gente tá falando de vida. De vida de milhares, de milhões de pessoas. E muito todo. E... Pra quem... Recebe a notícia, eu acho que... O que eu posso falar? Calma. Calma. É... Tudo tem jeito. Tudo. E aí... E aí... Tranquilidade. Paciência, porque o tratamento é longo. E fé... Naquilo... Que você tiver que ter. A fé que você tiver. Eu acho que faz toda a diferença. Eu não chorei o dia que eu recebi a notícia, que eu li o exame. Mas eu chorei. Na semana passada, a hora que saiu o resultado da biópsia da cirurgia, e que a médica falou pra mim que... Não tinha mais nada. Aí eu me permiti chorar. Então, agora que a gente já assistiu a série, como que foi a escolha do formato? Por que vocês decidiram fazer um trabalho com esse formato? Então, o... O documentário em si, ele não tem muito interesse do público, né? Não é uma coisa assim que a gente consegue disseminar muito rápido. E... Então, a gente queria fazer uma coisa curta, que fosse só ali, tipo... A pessoa assistisse em menos de 10 minutos. E já tivesse já uma coisa... Já atingisse aquele ponto que a gente queria. O formato de mini-doc, pelo menos que a gente pesquisou, não é muito utilizado. Inclusive, a gente demorou pra achar outro produto. Foi um professor, inclusive, o Lucas Gangelli, que já fez um trabalho de mini-documentários. Mas, inclusive, a nossa orientadora nunca tinha visto isso de mini-doc. Então, a gente reduziu o máximo de tempo possível. Na edição, a gente teve que, nossa, tirar muita coisa. Porque a gente captou muito material. Mas é mais por causa dessa... Da... Disponibilização dele na mídia, que seria, no caso, o YouTube, né? Então, você não vê muito vídeo. Não dá muita atenção pra vídeos muito longos. Principalmente quando se trata disso. Se fosse uma coisa mais cômica, alguma coisa óbvia, as pessoas iam parar pra assistir. Mas, quando é nesses determinados assuntos, a gente preferiu fazer nesse formato. E, inclusive, o nosso projeto, a gente se embasou na parte de marketing e publicidade de Marketing 3.0. Que é o novo posicionamento do marketing. Por exemplo, as empresas, elas tentam criar um engajamento com o consumidor. Tipo, uma conexão do produto com o consumidor. Mostrando ali um posicionamento social e tudo, entendeu? Então, o formato que eles usam é esse. Uma coisa mais comercial, mais pequena. Você vê pelos comerciais da Omo, do Boticário e por aí vai, entendeu? E todos são mais... Eles têm ali uma crítica social, mas são pequenas. E o resultado final? Agradou vocês pararam, assistiram e falaram. Era isso que a gente queria fazer ou não? Vocês ficaram pensando, ah, podia ter modificado isso, modificado aquilo? Então, nunca tá legal assim. Tipo, a gente sempre fala, nossa, podia... Não, mas a gente gostou do resultado final. A gente gostou. Tipo, como eu disse, a gente captou muita coisa. Então, a gente poderia fazer várias versões do mesmo tema, entendeu? Por exemplo, a versão do câncer que a gente apresentou na banca era uma coisa muito melancólica, tipo, de chorar, de você ficar... Tanto que as pessoas que assistiam, elas falavam, nossa, que pesado, né? Que não sei o quê. Mas, quando a gente pegou o tema do câncer, era muito pra falar sobre a parte da saúde, entendeu? Que é, querendo ou não, a indústria da saúde. Tipo, ela usa da doença e tal, pra pessoa... Todos os entrevistados que a gente teve tiveram problema com o convênio e tal, pro tratamento. A pessoa tá lá morrendo e a instituição, no caso, não oferecia o que a pessoa tava pagando ali pra ter, entendeu? Tinha que ficar tendo um monte de comprovação. Em um caso, inclusive, de uma moça, ela teve que entrar com o processo, com o juiz, pra poder fazer o tratamento, entendeu? E no vídeo que a gente apresentou, não tinha essas coisas. A gente cortou. Teve que cortar, porque, tipo, a intenção era ter ali a conexão com a pessoa. Mas a gente queria fazer esse tipo de... Que é uma denúncia, né? E isso foi uma coisa que eu falei depois pra professora, pra Patrícia, que tava orientando a gente. Falei, ah, eu queria tanto fazer uma coisa assim, mas voltada pra isso. Teve também aspectos, assim, da infância, dos entrevistados, que a gente tirou em alguns vídeos, que eu acho muito legal ter colocado. Mas, como eu disse, cada tema que a gente fez, as gravações, dá pra gente fazer um documentário pra cada de uma hora. Tipo, é a minha expectativa disso, de tudo que a gente tem. Mas a gente reduziu muito. O vídeo mais longo que a gente tem, tem quase oito minutos, não é muita coisa, entendeu? Então, a gente tem muito material e, tipo, a gente teve que escolher o que a gente ia mostrar. Mas a gente gostou no final, foi bem legal. Também a banca gostou, entendeu? A gente tirou dez, foi muito legal. Mas é isso. A única coisa que eu mudaria seriam versões pra trabalhar um pouco outros aspectos daquele mesmo tema, entendeu? O grupo, ele concorda com você? Vocês já comentaram de, futuramente, dar início a esse projeto de fazer um documentário pra cada personagem ou não? Sim. Ó, por exemplo, quando a gente começou, é porque algumas pessoas do grupo estão lá desde o começo do curso, sabe? Principalmente eu e a Gabriela, assim, a gente queria vender o produto, entendeu? Tipo, a intenção da produtora que a gente criou era isso, ter esses trabalhos voltados pro marketing 3.0 Pra que empresas que trabalham com isso procurassem a gente pra fazer, tipo, campanhas ou a visão dela e tudo mais. Tanto uma parte institucional interna ou comercial ou tanto faz. E a gente queria vender mesmo isso, entendeu? Daí hoje, era o que eu tava falando pra eles, acho que esses tempos atrás eu tava falando. Eu falei, ai, gente, é só a gente fazer novas versões, vamos trabalhar pra outra coisa. A gente fez uma coisa pra apresentar pra banca ali, o projeto, ele é viável. Sim. É só a gente modificar ele pra determinado cliente, né? Cada cliente tem uma necessidade. E por fim, depois dessa produção toda, de como foi o desenvolvimento, como que foi a experiência? O que isso ajudou na sua vida profissional? Agora você que já se formou, já tirou 10 na banca, como que vai ser agora pra frente? O que isso te ajudou? Olha, não foi só profissional, foi pessoal também. Eu achei muito gratificante estar lá e dar a voz pra essas pessoas. E como profissional, eu acho que é uma coisa do aluno da FAP, entendeu? O curso, a instituição, a faculdade, ela dá muita referência humanitária pra gente, entendeu? Você sai daqui querendo mudar um pouco a cara do mercado. A gente estuda que a mídia, ela é meio podre, que ela induz a um comportamento do consumidor e tudo mais. E a gente quer usar o conhecimento que a gente adquire aqui. Porque querendo ou não, um profissional de comunicação, principalmente os alunos da FAP, porque a gente entende, meio que assim, como manipular o consumidor. E a gente pode ter essa influência sobre as pessoas. E no final do meu TCC, pelo menos foi isso que eu levei pra mim como profissional, que eu queria ser o tipo de comunicador que influencia de forma positiva e não negativa, entendeu? Daí tem essa coisa pontual que eu acho que é positivo, mas eu quero ajudar, entendeu? Com a comunicação. Jefferson, muito obrigada pela participação. De nada, obrigado você, Tainá, pela oportunidade. E essa edição do Diário de Produção fica por aqui. Até o próximo programa.